A saúde fez uma diligência no hospital do servidor público no último dia 4, nós constatamos ali um clima de guerra, total destruição. Acabamos de mostrar aqui um vídeo com baratas pelo setor de nutrição, o setor da cozinha, onde produz a alimentação para os pacientes. A estrutura do hospital está totalmente corruída com a água, por meio pelos corredores, as pessoas em leitos dos corredores não tendo nenhum local para o atendimento. E além disso, os trabalhadores também, nunca foram trabalhadores, trabalhadores já super atribulados de tarefas, não dão conta de atender, não há concurso público no hospital e as pessoas ficam jogadas, largadas nos corredores sem o atendimento. Então, uma situação totalmente inconcebível para a cidade de São Paulo. Nós pedimos uma CPI aqui para averiguar as condições do hospital do servidor público, a gente vai fazer esse levantamento, vai denunciar esse abandono com tal dos casos do prefeitura do hospital do servidor público, com a saúde também aqui do município de São Paulo, e vamos levar ali no município de São Paulo. Porque é inconcebível essa situação do forte do hospital do servidor público, que atende não só servidores públicos, mas atende toda a população. Então, a gente não pode ser irresponsável de deixar o hospital nessa situação.